Notícias do AME, Le Rencontre Creole ou Reuniões Criolas, é o painel que abriu o terceiro dia de conferências do Atlantic Music Expo e teve como orador o secretário-geral do Instituto Nacional de Seychelles para Cultura, Património e Artes. David Mark defende que a cultura está na base de tudo e é um negócio que deve ser abraçado e apoiado por todos, porque cultura é o agente da mudança para um mundo melhor. Entender a cultura nos seus vários aspectos, com particularidade para a creola e as suas diversidades espalhadas pelo mundo. Foi o painel abrir o terceiro dia do Atlantic Music Expo, que teve como conferencista o secretário-geral do Instituto para Cultura, Património e Artes do Seychelles, que defende que a cultura está em tudo e ela assume-se como um dos principais agentes da força da mudança do mundo. A cultura é o agente da mudança no mundo. Tudo está à volta da cultura. Se não há cultura, estamos acabados. Se reparamos se há conflitos no mundo, é porque algo falta. É a cultura, o humanismo, acima de tudo, que é bastante importante. Então, é nisso que devemos trabalhar, para atos humanos, tolerância, passividade, para vivemos em harmonia no mundo. E é a cultura que irá nos trazer isso. A cultura é um negócio para todos e é de todos. Pequeno, grande, rico ou pobre. Tudo o que fazemos leva à cultura e a cultura vai mudar tudo. David Mark defende a continuidade do Atlantic Music Expo porque, segundo a Segura, é um grande evento onde são promovidos os artistas e as manifestações musicais do mundo. O Atlantic Music Expo é um performance muito bem montada, que promove sobretudo a música, os artistas, os talentos e a cultura, como é óbvio. É algo muito positivo que deve continuar e arrasta muitos profissionais do mundo todo que querem conhecer o AM. Uma manifestação muito importante e estou feliz por estar aqui. Ainda nestas primeiras horas do terceiro dia do Atlantic Music Expo, no Day Case haverá atuações das artistas Zubikila Spencer e Ana Seton do Brasil e encerra-se com o workshop Os Efeitos da Lei do Álcool nos eventos musicais e culturais às 15h30 no Palácio da Cultura Ildo Lobo.